e é galera vamos que vamos que temos mais um vídeo para você que é vitória de verdade então vamos falar do que está chegando no barradão então vamos que vamos galera é galera fiquem atentos o presidente do vitória divulga a entrega de instalação de painéis do novo telão do barradão o presidente do esporte clube vitória a fábio volta utilizou as suas redes sociais para anunciar a chegada de uma ou duas melhorias prevista para o barradão para 2024 no instagram o gestor do rubro negro baiano informou a chegada das placas nova do telão de led do santuário do leão é galera chegou as placas já para instalar o setor de led galera eu era da época que o povo ainda botava plaquinha para quando tinha gols então vocês hoje são privilegiados vamos ser sócios porque o vitória precisa para sustentar isso então chegou as placas de led para nossa placa que vai agora registrar nossos gols e nossas vitórias valeu galera obrigado curta compartilha se inscreva valeu e aí